Na praça, caipira se sente honrado A virada é vira o medo do mundo E eu tenho ligado Oh, é a cabeça jogada Eu vou entro pra perder São sangue do mundo na praça E o outro lado a bater Vou bater, solta a candaia O povo, o povo, o povo Quem apostou na derrota Liberou a bola do rio Hoje pode concluir E vai guardando o medo Se tudo é sobreviver Sangue do mundo na praça Caipira se sente honrado A virada é vira o medo do mundo E eu tenho ligado Que se eu posso ser doente Que a viola já é Os amigos da candela Se deixar no deserto Sem a versão da viola E eu tenho uma moda Que se eu posso ser doente A ciclagem do rio E o reforme A primavera Nossa braça de um segredo Até lá vem com o saúdo E parabéns A calaceira Pensando de novo Vai virar se sente honrado A pior e o pioneiro Com o mundo Nem obrigado Oh, vem A viola está voltando Já disse, eu não falo Pra mim ela nunca foi Continua campeando Valeu a nossa sacrifício Nessa luta de bom O vento de sara A espirinha A liberte a letra de sã Abraçou Nossa bandeira Nova paz E a violeta Segura o amanhã Não tem sangue Novo na paz Vai virar se sente honrado A pior e o filhoteiro Com o mundo E eu tenho ligado Música Música Cantando e cantando o mal Até quase sempre para o bebê É que está em seis passos Com o nosso pai de bebê Que não falam mais para o bebê Sua semente desceu Descanso e faz com o banheiro Tem sangue novo na casa Vai virar-se sem chorar A minha espiraleira Com muito bem obrigado Nossa senhora É para acabar